Olá pessoal da Estação Amélia, tudo bem? Eu estou aqui na cidade de Suzano, em São Paulo Está acontecendo agora o 32º Concurso Brasileiro da Canção Japonesa São três dias de concurso com 850 cantores Eu vou mostrar agora os flashes do evento Olha aí a torcida aí, pessoal Vou mostrar para vocês agora os troféus do concurso Olha, esses são os troféus do concurso 32º Concurso Brasileiro da Canção Japonesa Vamos procurar aqui o do campeão do Grand Prix Olha isso aqui, aquele novo campeão do Grand Prix Olha, netinha da Margarida vai cantar Olha, Batcha que nervosa A gente fica mais nervosa que o próprio cantor Verdade, eu estou emocionada É doido de 4 dias em 1.502 Acha coração Muito obrigada Oi pessoal, estou aqui na mesa de jurados agora Estamos aqui julgando os 850 cantores Mentira, nós estamos divididos em vários grupos Para fazer este julgamento durante os 3 dias do evento Olha, aqui são todos os nossos jurados Nesse grupo, nós estamos no grupo amarelo Eu estou agradeço A CIDADE NO BRASIL It's a pangal ― Epispo Espelho prima é o o o e o Mas não é difícil ainda Mas não é difícil Você nunca vai Você nunca vai Você nunca vai Eu não tenho nada Leopoldo 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 Leopoldo